Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, que é exatamente sobre o começo do debate sobre a política moderna que nós temos, que é inaugurada exatamente com o lançamento desse livro aqui chamado O Príncipe, escrito por um diplomata chamado Maquiavel. No entanto, apesar da sua importância, para a ciência política, ela foi muito, houve muito preconceito em torno disso, porque tudo relacionado a alguma coisa tipo, ah, vamos fazer um esquema, alguma coisa nesse sentido, as pessoas já atribuíam a, ah, isso é muito maquiavélico, se fizer alguma coisa, alguma artimanha, isso é muito maquiavélico e tal, não sei o que, em referência a Maquiavel, como se ele fosse a pior pessoa do mundo e como se a obra que ele tivesse escrito fosse a pior obra. Mas, na verdade, o que aconteceu é o seguinte, Maquiavel, ele vai nascer, ele nasce na Itália, ele vive aquele momento do renascimento, que foi um dos momentos mais importantes para a história da humanidade, e dentro daquela concepção do surgimento dos Estados-nações, enfim, e ele era um estadista, ele era uma pessoa que realmente queria ver a sua Itália unificada, a Itália estava totalmente dividida, totalmente esfacelada, e ele vai crescer dentro desse processo. É um período em que a família Médici é muito forte, uma família de banqueiros, e que eles vão se sucedendo, só que ele já vai viver um momento em que esse poder da família Médici já está meio que diminuindo, já está meio que caindo, enfim. E ele tem uma oportunidade de servir ao seu governo, e ele vai servir exatamente como um diplomata. E é esse o tempo que ele vai viver a diplomacia, que ele vai visitar outros países, faz com que ele vá aprendendo muita coisa importante. Ele vai vendo como é que alguns outros estados agem, qual a prática deles, e toda essa experiência vai acabar sendo reunida aqui no livro O Príncipe de Maquiavel, que é escrito exatamente num período de ociosidade, porque no instante em que assume, uma outra pessoa assume poder, Maquiavel é rapidamente demitido, como acontece na maioria dos casos, e uma vez demitido ele fica na ociosidade e tal, e resolve escrever essas memórias, colocando de forma prática, não como o governo deveria ser, mas como ele é de verdade. A gente sai a um rompimento daquela coisa de Ah, eu acho que deveria ser assim, as pessoas deveriam se tratar bem e tal. E ele vai exatamente para a prática, de como é que realmente as coisas funcionam, como é que os governos agem, como é que os príncipes, como é que os governantes atuam nas suas relações institucionais, relações políticas, relações internacionais, enfim. E ele vai colocar isso de forma muito prática, eis a importância dessa literatura para a história, inclusive para outras ciências, porque aí você sai daquela coisa mais teocrática, esperando que Ah, o príncipe que foi constituído é uma providência divina ou alguma coisa nesse sentido, e você passa para uma questão mais humanística mesmo, onde ali o centro realmente está o homem, suas relações e tudo mais, e isso de uma forma muito prática. E aí, para não ficar uma coisa maçante, eu sei que muitas pessoas querem descobrir, querem saber, querem entender os mistérios desse livro, eu decidi reunir alguns dos principais ensinamentos que o livro O Príncipe traz, que é inclusive algo muito útil para todas as pessoas que querem veredar no processo político, para as pessoas que gostam da política, para quem já está no processo político, assessora alguém ou tem sonho de, de repente, assumir alguma responsabilidade nesse sentido. Eu acho que esse livro é um manual, ele deve ser lido, ele deve ser consultado, até para que você possa compreender que as coisas não são tão fáceis quanto a gente imagina, não. Mas há conselhos preciosíssimos. Eu quero aproveitar aqui e já mandar um forte abraço a todo mundo que já está entrando aqui na live, está comentando. Mas, vamos começar? Vamos começar que a galera já chegou. Então, agora, vamos partir para o mais gostoso. Eu quero chamar a atenção para você por uma das primeiras frases que, na minha leitura inicial, ela sempre me impacta, que está lá na dedicatória do livro O Príncipe, em que Maquiavel escreve a seguinte, a seguinte sentença. Para bem conhecer o caráter do povo, é preciso ser príncipe. E para bem entender o do príncipe, é preciso ser do povo. Olha que massa esse argumento, essa afirmação do Maquiavel. O que ele vai dizer com isso daí? Ele vai dizer aquela história. Para você conhecer a planície, você precisa ir para o topo da montanha. Para você conhecer o topo da montanha, você precisa ir para a planície. É mais ou menos isso. Então, assim, existe uma coisa na política que é muito ruim, chamada cerca de jurubeba. Não tem nada pior do que essa cerca de jurubeba, que são aqueles assessores, puxa-sacos e tal, aquele pessoal que fica dizendo para o governante, não, está tudo bem, está tudo certo. Você está certo. O senhor está acertando toda hora. Não se preocupe. O senhor é maravilhoso. O senhor é tudo de bom. Enquanto o povo está sofrendo, enquanto o povo está morrendo, enquanto o povo está passando necessidade, enquanto o povo está procurando ajuda, auxílio do governo e tal, e não está encontrando, e a pessoa fica ali numa dificuldade sem igual. Só que é nesse instante também que, quando alguém acende ao poder, você vai descobrir que existem algumas características também da população. A população, ela quer que você resolva tudo. Na cabeça da população tem isso de que, ah, não, você está no poder, então você vai resolver absolutamente tudo. Só que quando o cara chega no poder, ele vai ver que existem limitações. não tem tantos recursos, não tem, existem muitas leis, a Câmara de Vereadores, deputados, eles fazem um monte de lei aumentando gastos do governo e o cara vai ficando sem condições de fazer alguns investimentos. Então, assim, para você entender o que passa no ambiente de um governante, você precisa estar lá. Só que aí você está chegando lá e vai descobrir outras coisas, vai descobrir que a população não vai dar mole para você, não. E, ao mesmo tempo, a população também vai perceber isso. Aquela história de dê o poder para a pessoa para você conhecê-la, é exatamente isso. Então, ninguém conhece mais o seu governante do que o povo e ninguém conhece mais o seu povo do que o seu governante. E essa relação, ela vai existir sempre, certo? Então, uma vez que você assuma a posição de governança, dê um jeito, faça de todas as formas para consultar a população, para consultar o povo, para ouvir as pessoas, para ir até as pessoas. Não fique no gabinete, não fique preso, não fique sozinho, não fique ouvindo o pessoal da cerca de Jurubeba, porque nem sempre você vai ter acesso à verdade, certo? Então, essa relação tem que ser realmente testa a testa, porque o governante pode se perder, tá bom? Estou vendo aqui vocês, o áudio está um pouco baixo. Vou tentar aproximar um pouco mais aqui, porque dessa vez eu não trouxe o meu microfone. Mas vamos lá, vai dar certo, ok? Vamos lá, vou até segurar aqui o áudio mais perto. Ok, todo mundo me ouvindo, está tudo certo aí? Me dê aí um feedback rapidinho, só para a gente não se perder. E aí, para você que tem livro aí, você que está com o livro O Príncipe, aproveite e pegue uma caneta ou um marcador para marcar essas partes que eu vou estar mostrando para vocês. Isso vai ajudar, inclusive, nos debates que vocês possam ter na internet, com os amigos e tal. e você vai perceber que, gente, Maquiavel, que cabeça esse cara tinha? Meu Deus, eu não recomendaria outro livro para você começar a compreender o processo senão ele, certo? Então, muito bem. Uma vez, valeu então, valeu pelo feedback aí. Vamos aí para a próxima sentença. Maquiavel, no capítulo 3, e aí eu já dou uma pulada aí rapidinho, no capítulo 3 ele diz o seguinte, Os homens, com satisfação, mudam de senhor pensando melhorar. E esta crença faz com que lancem mão de armas contra o senhor atual, no que se enganam porque, pela própria experiência, percebem mais tarde ter piorado a situação. O que Maquiavel está dizendo aqui? É aquela história lá de, ah, vamos mudar, vamos mudar, está na hora da mudança, a gente tem que tirar esse governante, esse governante não presta de não sei o quê, e vamos tirar esse governante. E aí o que acontece? Vamos mudar, mudança. Quem é que vai mudar? Qualquer um. Bota qualquer um. Se a gente botar um cachorro no governo, a gente já vai estar bem representado. Aí o cachorro vai e assume. Aí, quando o cachorro assume, ele bota tudo a perder. E o povo acaba descobrindo que a mudança foi pior do que se houvesse a questão da continuidade. e existem muitas pessoas em diversos lugares do mundo, aqui no nosso estado isso não tem, mas em lugares da China, por exemplo, que eles trocam o governante deles lá, rapaz, não, vamos mudar, vamos mudar que vai dar tudo certo. Aí mudaram e está todo mundo ferrado lá na China, isso não acontece aqui não, não te preocupa não, que isso não tem. Mas o Maquiavel, ele está arguindo sobre isso. Agora, por que que ele está fazendo isso daí? Ele está, na verdade, chamando a nossa atenção. Não é mudar por mudar. Vai mudar o quê? É a primeira pergunta que precisa ser feita. Vai mudar o quê? Porque, quando a gente fala da questão de mudança, ela é muito subjetiva, certo? Então, assim, ah, muda tudo, mas muda tudo o quê, cara? Porque, se você bota qualquer pessoa, vai botar uma pessoa que não tem experiência, que não entende nada de orçamento, que não entende nada de leis. Vamos lá, esse ano tem eleição para prefeito e vereador. Vamos pegar o caso do vereador. O vereador, ele tem, todos os dias, está lidando com o papel, com dados, com palavras, com folhas, mais folhas de informação, de leis e tudo mais. Imagine, lá na Câmara de Vereadores, um vereador que não tem noção de orçamento, que não tem ideia das leis, que não tem compreensão de absolutamente nada, vai ser um gasto a mais que a população vai ter, sem retorno algum. Entendeu? Então, você quer mudança, você tem que mudar para alguma coisa boa, para alguém que realmente tenha qualidade, tenha conhecimento, tenha informações. é disso, porque mudança por mudança pode ser uma tragédia, conforme o próprio Maquiavel vem nos alertar aqui, certo? Quando alguém chegar assim, ah, eu sou a mudança. Mudança de quê? Já pergunta logo. Mudança de quê? Qual é a sua proposta? O que você tem para dizer? Porque, no final das contas, o que a gente acaba percebendo, na maioria das vezes, é que, quando a gente muda, só piora. Então, piora por quê? Porque a gente está errando lá no início, na escolha de quem pode conduzir essa mudança ou das qualificações que a pessoa pode ter para poder encaminhar isso. E, gente, não existe um período tão difícil quanto esse em que há uma escassez gigantesca de líderes. É impressionante. A gente olha ao nosso redor, é um mais despreparado do que o outro, é uma intriga, ao invés de pensarem nas coisas do povo, das grandes coisas, os grandes pensamentos, os grandes debates, os grandes desafios da nação e dos estados. A gente vê os caras se perdendo em picuinha. Isso só mostra como a gente está errando na escolha. É necessário ter pessoas maduras, pessoas experientes, pessoas que realmente tenham equilíbrio dentro do processo administrativo. Porque, gente, quando alguém assume o poder, seja ele qual for, seja em qual regime for, você está lidando com a vida e com a morte das pessoas. É uma responsabilidade gigantesca. E o legal dessa, se eu posso falar essa palavra, mas para você tentar entender, é que esse momento de crise, de pandemia, por exemplo, que o mundo vive, ele está sendo didático. Porque ele está nos mostrando as consequências dos nossos acertos ou dos nossos erros. Então, é nesse contexto aí que Maquiavel vem alertar para isso. Olha, vocês querem mudar de senhor, vocês querem fazer mudança e tal, não sei o quê, mas prestem atenção quem é que vai fazer essa mudança e como é que essa mudança vai ser feita. Porque essa mudança pode ser pior do que o soneto, pode ser pior para todo mundo, certo? E isso está lá no capítulo 3, marque aí no seu livro, tá bom? Vamos seguir aí, tendo para o próximo pensamento que eu trouxe aqui para vocês. Ainda no capítulo 3, tem uma dica aqui, uma dica muito importante. Naquela época, isso era muito importante. Geralmente, os reinados, o líder, o príncipe, ele reinava diversos territórios distintos. E quando você conquistava um território, era muito fácil perder esse território, porque ao invés de estar lá no local, o príncipe ficava lá na sua própria cidade. E isso é muito perigoso. Ele vem dizer, olha, uma das maiores e mais eficientes medidas é o conquistador morar no território conquistado. Isso torna a sua posição mais segura e duradoura. Vocês já ouviram aquela história de tipo assim, o que engorda o boi é o olho do dono? É exatamente isso aqui que Maquiavel vai defender. O que ele vai dizer é o seguinte, olha, você conquistou um principado, você conquistou um território, é importante que você more, que você viva, que você esteja presente. Isso se dá, inclusive, nos negócios também. você deixa o seu negócio muito nas mãos de determinada pessoa e você não acompanha de perto, você não está lá presente, você não está olhando, você não está observando, você não está entendendo a dinâmica do processo, vai chegar um momento que você pode, inclusive, perder o seu negócio. Você pode perder, inclusive, não dar atenção para a sua esposa, vai vir uma outra pessoa que vai tomá-la de você. Então, o que ele vai defender aqui nesse processo é isso. É importante que o príncipe esteja presente. É importante que o príncipe esteja atuante em todos os lugares. Vamos pegar, por exemplo, o estado do Amazonas, que é a nossa realidade aqui. É importante que o governador e os deputados estejam presentes nos municípios. É importante que eles estejam presentes nos bairros da capital. Porque, se eles assim não fizerem, vão abrir margem para que, inclusive, o poder seja tomado. E eu não estou falando do poder político. Eu estou falando do poder governamental mesmo. É aí quando vão surgir, por exemplo, milícias. É aí quando vão surgir, por exemplo, o tráfico de drogas ocupando espaço, cuidando da segurança, onde o estado deveria estar cuidando da segurança. Entendeu mais ou menos a coisa? O universo, ele abomina o vácuo. Se tem um vazio, vai ser ocupado por alguma coisa. Então, o estado precisa, o governante precisa estar presente em todos os lugares, ou então ele vai perder espaço. E é muito caro. Gente, é extremamente caro quando você perde um território. Infelizmente, isso, a nível nacional e, certamente, mundial, nós estamos perdendo espaço para muitas coisas. Porque existe, por exemplo, o tráfico de drogas, por exemplo, que está avançando. Mas ninguém está observando também que tem também a questão do tráfico de animais, que é milionário, milionário. de madeira, esses crimes ambientais, eles estão correndo solto também. E talvez ganhe, inclusive, mais recursos do que a questão do próprio tráfico de drogas. E ninguém está se ligando nisso daí. A ausência do estado, o governante não estando presente no dia a dia do estado, ele perde território. E, com isso, perdem todos. Certo? Vamos seguir aqui? Ainda no capítulo 3, eu estou separando para vocês a seguinte sentença aqui do Maquiavel. No princípio, o mal é fácil de curar. Olha só o que ele vai dizer agora, porque isso tem tudo a ver com crises. Você que trabalha com gerenciamento de crise, você que atua na administração pública, olha só o que Maquiavel vai dizer. No princípio, o mal é fácil de curar, mas de difícil diagnóstico. Mas, ao longo do tempo, sem ser diagnosticado ou curado, ele se torna fácil de diagnosticar, mas difícil de curar. Por isso, os romanos, prevendo problemas, sempre lidavam com eles imediatamente. Eu trabalhei durante um período com um deputado em que ele disse o seguinte, olha, problemas são bem-vindos. Que legal isso. Isso é exatamente a estratégia romana que Maquiavel está citando aqui no capítulo 3 do livro O Príncipe. O que acontece? Imagine só. No início de um governo, de qualquer governo, acontecem alguns problemas. Lembrem lá da cerca de Jurubeba. Se o governante não consegue perceber que está se abrindo uma ferida, que a população não está contente com o governo, ele não percebe isso daí, ele não diagnostica isso, de primeira, ela tende a se agravar. Ela tende a se agravar. E, geralmente, esses agravamentos, eles são difíceis de perceber no começo. Como tudo, como qualquer doença. A gente vai perceber quando já piorou tudo. a mesma coisa acontece também no governo. Quando você consegue identificar no início, é muito mais fácil de resolver, é muito mais fácil de curar. Quando você vai descobrir só quando agravou, dificilmente vai se resolver. ou seja, quando um governo começa ruim e ele continua ruim e ele está muito ruim, não tem marqueteiro no mundo que resolva esse problema. Infelizmente, não tem. Quando o problema é maior do que o diagnóstico, do que a cura, infelizmente, não tem cura. Então, assim, todos os problemas que você tiver na sua vida, resolva de imediato. O problema apareceu, já resolva logo. Não espere. Você está sentindo que vai dar problema, já resolva logo. Essa foi a prudência que os romanos tiveram e por isso que eles governaram durante séculos. Essa coisa de deixar para depois, que é uma coisa muito brasileira, deixar para depois, isso é um suicídio político, administrativo, de vida mesmo. Então, na igreja, tem um pastor que ele fala e ele defende muito isso de que o seguinte, quando você tiver um problema com a sua esposa, não deixe para resolver depois. Não durmam sem antes resolver, é o que ele diz. Não durmam sem antes resolver. Está corretíssimo. Maquiavel está falando exatamente isso daqui, olha, no princípio do mal, o mal está aparecendo, já resolva logo, não deixe para depois, porque depois vai ser impossível resolvê-lo. Então, tem alguns governos que nesse momento estão vivendo essa pandemia e tal, mas já estavam com dificuldades muito antes, já estavam com problemas muito antes, e agora a coisa só está agravando ainda mais. E aí você me diz o seguinte, Jack, tem como resolver conforme aquilo a experiência de Maquiavel? Não. Se não conseguiu identificar lá no início, dificilmente a gente vai ter alguma solução. E aí vai acontecer exatamente a questão na democracia, você tem desgaste político e aí você muda de governante, mas a atenção alerta para o que foi dito lá no início, muito cuidado com as mudanças, certo? Se for para mudar, que seja para alguém que você vai testar primeiro, tá bom? Vamos seguir aqui? Trago outra frase. E aí, vocês estão gostando ou não? Quero saber se vocês estão gostando. Olha, a gente está aqui no começo do negócio, eu não sei se vocês já leram, mas se você não leu, eu acredito que você está fascinado, porque eu já falei, eu sou apaixonado pela política. Existe uma diferença entre a política e a politicagem. A politicagem, ela é exatamente tudo aquilo que a gente odeia, tudo aquilo que a gente não gosta, mas a política, ela é linda, a política, ela é maravilhosa, ela muda a vida das pessoas, a política, quando ela é vivida como ela deve viver, ela é inspiradora, ela traz pessoas da escuridão para a luz, sabe? Então, isso é realmente fantástico, eu ainda sou um apaixonado, eu não quero deixar a boa política morrer, por isso que eu estou compartilhando com vocês conhecimento. é dessa maneira que a gente consegue extirpar e eliminar tudo aquilo que nos faz mal hoje, sabe? Eu acredito de verdade nisso, tá certo? Estão gostando? Com certeza, valeu, então aí eu vou seguir com a nossa, com o nosso roteiro aqui. E agora é o seguinte, vamos partir para aquela parte que eu acho que vocês estavam mais interessados, né? Que é aquela em que Maquiavel agora vai ser um pouco mais duro. Ele vai dar algumas dicas que para cristão se assustar, para subir o cabelo de cristão, certo? Por que que Maquiavel ele foi tão odiado? Por que que ele foi um cara que durante muitos, um século, dois séculos mais ou menos, ele foi um cara tido como alguém mau? É porque nesse livro aí, depois vocês vão ler O Príncipe, no capítulo 11, ele vai falar sobre os principados eclesiásticos. Ele dá um chute na canela da igreja na época. Tanto é que no velório dele, ao invés, no velório, poxa, esse foi um grande homem, não sei o que, está abençoado. No velório dele, ele foi excomungado. Para vocês terem ideia, entendeu? Então, assim, muito cuidado em misturar religião com o Estado. Uma coisa não tem muito a ver com a outra, não, certo? E ele acabou sendo injustiçado. Agora, vamos lá para o que ele vai dizer. Então, a igreja, ela na época, ela vai defender algumas coisas do tipo, se alguém te bater de um lado, você vai dar a outra face. Esse é um ensinamento muito bonito, inclusive, do perdão. Mas, isso se dá em algumas situações. Porque, em alguns extremos, por exemplo, a Bíblia manda o povo se defender. Imagine, por exemplo, que o Estado está sendo invadido e as mulheres estão sendo abusadas, que as pessoas estão sendo feridas. Você, como governante, vai dizer, não, bate aqui do outro lado, você não vai fazer isso. Então, Maquiavel, ele vem chamar a atenção para você tirar meio que um pouco de lado esses sentimentos, essas crenças limitadoras, porque, na hora que a guerra acontecer, você vai ter que ir para a guerra, você vai ter que ir para a luta, você vai ter que ir para o tudo ou nada, você não vai deixar a sua população sofrendo, você não vai deixar os seus filhos, os filhos dos seus cidadãos sendo abusados, sendo maltratados, você não vai permitir isso. Guerra é guerra, certo? Então, é isso que ele vai deixar muito claro. Inclusive, em um determinado momento, um pouco mais lá na frente, ele vai dizer isso, que, olha, os homens são maus, os homens são maus, e se os homens são maus, você precisa, inclusive, estar preparado para o bem, mas você deve estar preparado também para o mal, certo? E aí, em um dado momento, ele vai falar aqui no capítulo 5, sobre como sobreviver em lugares com leis próprias e em liberdade, que lembra muito a democracia. E eu estou separando isso daí, ele vai falar sobre diversos tipos de reinos, mas eu estou separando esse daqui porque ele tem tudo a ver com a nossa democracia para você entender. Como é que você consegue manter, como é que você consegue dominar uma população que eles vivem com leis próprias e eles vivem em liberdade? É uma galera mais difícil, certo? De se manter. Ele vai dizer o seguinte, a primeira coisa que você pode fazer são três caminhos. Um, é o de arruiná-lo. Você pode arruinar esse povo, chegar lá e simplesmente arruinar ele, deixar em ruínas para que ele não tenha forças de lutar contra você. Segundo, habitar no lugar, que é aquilo que eu falei do governante, estar presente no local, que o olho do dono é o que engorda o boi. E na sequência, ele vem aqui fazer uma estratagema, apresentar um caminho que ela é muito usada. Esse caminho, ele é muito usado nos dias atuais, que é o seguinte, olha, permitir que continuem vivendo sob suas próprias leis. Ou seja, todo mundo continua na vida normal, arrecadando tributo, certo? Então, as pessoas vão pagá-la aos seus impostos, normalmente e tal, e criando dentro dele uma oligarquia que se manterá fiel a você. O que é oligarquia? É aquele pessoal que vão te patrocinar. É aquele pessoal que vai dar suporte para você. Se a população se insurgir contra você, essas oligarquias, elas vão se voltar para te defender. É aquela história, você vai, bota alguns contratos para alguns amigos seus, para algumas pessoas mais próximas, fortalece elas para quando chegar no período eleitoral, elas te financiarem com recurso para você comprar voto. É mais ou menos isso, sendo muito claro para você que é mais ou menos isso que acontece. as pessoas vivem suas vidas normalmente, está todo mundo livre, está todo mundo aí seguindo as leis, pagando seus impostos, e a partir disso daí você cria ao seu redor uma cúpula de pessoas, de empresários, de empresas e tal, não sei o quê, que vão ajudar você a manter o seu plano de poder. Recentemente o Brasil descobriu uma coisa nesse sentido de um partido político que tinha mais ou menos uma coisa nesse sentido, alimentava algumas empreiteiras, e a empreiteira devolvia com recurso e tal, mas esse é só um caso, foi o que foi descoberto, porque tem muitos aí e aí você imagina que Maquiavel já estava dando essa dica lá atrás, há quanto tempo isso não vem sendo seguido. Então fique ligado quanto a isso daí, estou abrindo os olhos de vocês mesmos, essa aqui é uma classe, estou tratando você como uma classe mesmo, de forma muito transparente, eu acho que é isso que você quer, você não veio aqui para estar ouvindo ladainha, você veio aqui para ouvir ciência, então bora compartilhar aqui ciência, que é o que realmente me interessa, ok? Vamos lá para a próxima dica dele, no capítulo 6, Maquiavel vai escrever, um homem sábio deve sempre seguir os caminhos trilhados por grandes homens, e imitar aqueles que têm sido supremos, para que caso a habilidade não se iguale a deles, pelo menos você poderá chegar perto. Maquiavel vai praticamente repetir o que a Bíblia inclusive vai falar da questão da imitação, Paulo, se eu não me engano, ele diz que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, a imitação inclusive é o primeiro passo para que você possa ir construindo o seu caráter, a criança quando começa a falar, começa a se desenvolver, ela começa imitando os pais, os trejeitos dos pais, a forma como os pais falam, a forma como eles se expressam, a criança começa o seu processo de aprendizado imitando, então Maquiavel vem aqui lembrar para os grandes líderes, ele vem lembrar para quem quer ser príncipe, que é o seguinte, você quer ser um grande governante, você quer ser uma pessoa pública, mire em grandes nomes, não mire em gente medíocre não, não mire naquele pessoal que fica na televisão, ah, bandido, não sei o que, não, não, cara, não, não, mira nos grandes estadistas, mira nos grandes oradores, mira nos grandes homens e mulheres que se destacaram na luta pela democracia, na luta pelos direitos civis, pelos direitos de igualdade, sabe, são essas pessoas, esses estudiosos, esses caras que aqui no Amazonas a gente tem alguns nomes que apesar de eles já estarem bem saturados com a história, são figuras políticas que nunca deixam de ler, são figuras políticas que amam a filosofia, que estão sempre lendo, consultando, vendo o que outras pessoas estão fazendo, é isso que a gente deve buscar, eu vejo os caras perdendo tempo com o Facebook, com o Twitter, com o Instagram, com não sei o que, e pá, e aquela coisa toda, e os caras deixam de se alimentar daquilo que é grande, para serem também tão grandes quanto gigantes da nossa história. Eu estou lembrando agora, por exemplo, que a gente teve aqui na história do Amazonas o Arthur Vigílio Neto, filho, Arthur Vigílio Filho, pai do prefeito Arthur Neto, em que em 1975 teve o AI2, que foi aquele que limitou a quantidade de partidos políticos no país, para dois partidos. Existiam vários partidos, aí o AI2 veio, foi promulgado pelo regime militar, e só tinham dois partidos, que eram o Arena e o MDB, oposição e situação. E já naquele período, antes disso ser feito, ele fez um discurso memorável, em que ele perguntava do governo o seguinte, o governo precisa dizer o que ele acha da oposição, se ele acredita que a oposição é um instrumento para aprimoramento da democracia ou se são inimigos, porque existe essa diferença. Quando o governo vê a oposição como um instrumento de aperfeiçoamento, ele respeita, ele ouve, ele dá ouvidos. Já quando o governo não é preparado, quando o governo é um governo tolo, ele vê a oposição como seus inimigos e tenta atacá-los, e tenta sujear a imagem da oposição, tenta fazer o escarcel, isso só mostra para você de forma muito clara como a democracia funciona. E lá naquela época, ele já alertava isso, é preciso dizer, porque eles estavam começando a eliminar, por exemplo, os direitos das pessoas. Benjamin Franklin, ele chega a dizer, que foi presidente dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, ele chega a dizer que aquele que abre mão da sua liberdade por segurança, por um pouco de segurança, ele não merece nenhuma coisa nem outra. Nesse instante, por exemplo, a gente está vivendo um momento, uma crise, um momento de exceção praticamente aí, mas nós não podemos abrir mão da nossa liberdade, seja liberdade de falar, seja liberdade de se expressar, seja liberdade de ir e vir, tudo isso precisa ser questionado, assim você não vai entregar tão fácil não, porque para um passo, um passo para o extremo, é do dia para a noite, é do dia para a noite, eu temo muito o que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque nós estamos com uma janela quase aberta para regimes totalitários, usando como desculpa a questão da pandemia, então, mais do que nunca, nós precisamos ter legisladores com altivez, com voz, para levantar, para defender nas câmaras federais, nos senados, para defender a democracia, para defender esse regime libertador, ou então, nós vamos ter que viver situações complicadíssimas, certo gente, por favor, vocês que estão me assistindo agora, se preparem, estudem mais, se coloquem à disposição nos processos civis de eleições e tudo mais, coloquem o nome de vocês à disposição e melhorem isso, nos ajudem a melhorar isso daí, por favor, por amor à democracia e por amor ao nosso futuro, tá bom? Mas é isso, então busque, siga esse conselho do Maquiavel, quando ele diz busque pessoas mais sábias, não busque aquilo que está lá embaixo, aumente o seu nível, tenha como referência, você é um cara que gosta de física, não tenha como referência lá o seu professor de cursinho, tenha como referência lá o Albert Einstein, tenha como referência o Sheldon do The Big Bang Theory, enfim, o meu respeito a todos os professores de física, que vocês são maravilhosos, mas assim, são as referências de nomes que a gente tem e que assim, precisa, a gente precisa subir o nível, a gente precisa buscar além, atirar mais longe, antigamente se falava da questão do arco, quando você acha que a sua flecha não vai alcançar o seu objetivo, levante ela um pouco mais para ver se ela ganha altitude e ganhando altitude ela consiga chegar até o objetivo, então, levante aqui o seu arco de referência e busque pessoas que realmente sejam inspiradoras, não essa galera medíocre que está aparecendo por aí rebolando o popozão, mas vamos lá, tudo bem, com todo o respeito ao popozão de todo mundo aí. Próxima dica de Maquiavel no capítulo 7, olha que legal essa dica aqui, aqueles que somente se tornaram príncipes após serem cidadãos comuns, devido à sorte, têm pouco trabalho para conseguir isso, sobem voando, mas encontram muitas dificuldades quando chegam ao topo, isso parece uma profecia é ou não é? Parece uma profecia é ou não é? O que ele está dizendo aqui? É dessa galera que tipo assim, apareceu do nada, o cara apareceu do nada, fez logo sucesso e tal, não sei o que, aí do nada está no poder, ninguém sabia o nome, do nada ficou famoso e ganhou o poder, chegou no poder, chegando lá no poder, subir para essa condição, alcançar o poder, foi fácil para essas pessoas, mas quando elas chegam no poder, aí é que a confusão começa, porque a pessoa não estava preparada para isso, ela era até uma pessoa querida pelo povo, mas não estava preparada para isso, e aí, mano velho, aí o pau come, aí não dá para dizer que você está solto na capoeira não, porque você não está, se a pessoa não se preparou para poder chegar nessa condição, ela vai ter diversas dificuldades, eu não vou me aprofundar muito, porque eu sei que tem lá na frente outro comentário dele, mais aprofundado sobre isso, ainda no capítulo 7 diz assim, olha, quem não lança os alicerces primeiro, com muita habilidade poderia estabelecê-los mais tarde, mas ao serem estabelecidos, trarão aborrecimento ao arquiteto e perigo ao edifício, tem um lugar aí no mundo aí, não é aqui não, não é aqui não, é na China, certo, na China, tem um governador que foi eleito, o povo elegeu, não, vamos eleger esse governador, aqui que a gente vamos mudar, está tudo errado, vamos mudar, e aí vamos eleger esse governador, aí elegeram o governador, mas o governador, ele foi eleito para estagiar, o cara ainda está descobrindo tudo e está botando tudo a perder, não é aqui não, é lá na China, na China tem essas coisas, não sei, como é que esse pessoal tem na cabeça isso, de botar no comando dos seus destinos, da sua vida, alguém que não tem conhecimento de nada, então o que que acontece, ao invés da pessoa fazer o caminho inverso, que é o de aprender, que é o de ir para o amadurecimento, de começar, ah, eu quero alcançar o executivo, começa no legislativo, começa lá embaixo, ou pelo menos dirige uma empresa, porque quando o cara assume o poder e ele está acostumado somente a ser mandado, ele não tem a mesma habilidade para comandar, é uma coisa distinta, você ser mandado e você comandar são coisas totalmente distintas, então existem pessoas que estão acostumadas a serem mandadas e existem pessoas que têm essa habilidade porque elas desenvolveram, elas foram para dificuldade, gente, os empreendedores brasileiros eles têm o meu respeito, porque eles enfrentam diversas dificuldades e através da criatividade do brasileiro, que eu amo, que eu sou apaixonado, eu defendo com todas as minhas, toda a minha paixão, eles conseguem desdobrar as coisas, mas veja, escolher alguém, um empreendedor, alguém que realmente meteu a cara para fazer a coisa acontecer, é muito mais seguro do que você escolher alguém que sempre foi acostumado a ser mandado, então imagina só, você não, vamos começar uma casa, a gente vai começar essa casa como? Vamos começar do teto, não se sustenta, tem que começar do baixo, de baixo, tem que aprender, tem que se desenvolver, tem que ir para o debate, tem que ter a experiência de ir lá com alguém que discorda de você e apresentar seus argumentos, seus contra-argumentos e tudo mais, e aprender e tal, aquela coisa toda, gente, isso é sério, existem pessoas que estão morrendo, inclusive, nesse lugar lá na China, porque o governante que escolheram lá não faz ideia do que, não sabe a diferença do ócocó, não sabe escrever um ó sentado na areia, pela inexperiência que esse governador chinês tem, e isso é preocupante para a população de lá, a gente que está bem aqui não se preocupa não, mas eu fico preocupado com o pessoal que está lá, sabe, porque é isso aqui que ele está colocando para a gente, gente, não existe isso, tenha humildade de se preparar, você tem planos de um dia exercer algum, algum cargo político, tenha a humildade de se preparar, porque quando isso acontecer, isso vai requerer de você tudo, ele não vai requerer só metade de você, vai requerer toda a sua inteligência, todo o seu sacrifício, todo o seu tempo, todo o seu esforço, e se você não estiver preparado, eu lamento muito, você vai fazer muito mal para muitas pessoas, mas vamos seguir. Capítulo oitavo, Olha só outra medida aqui, que é o tipo de medida que a minha mãe, ela fazia comigo, ela fazia isso, olha, eu não lembro dela ter lido Maquiavel, mas eu sei que ela fazia isso comigo, dizia o seguinte, olha, pois as feridas devem ser feitas todas de uma só vez, para que ao serem sentidas por menos tempo, ofendam menos, já os benefícios devem ser feitos aos poucos, para que sejam mais bem apreciados, a mãe quando ela arrancar o dente, não tinha essa de, ah, não, vamos esperar, vamos não sei o que, não, está mole o dente, vamos tirar agora, mas mãe, não, vamos tirar agora, e aí ela mal colocava o negócio, já tirava o dente, eu ficava, eu não sabia se eu chorava, se eu agradecia, o que é que eu fazia, mas ela buscava fazer com que, se era para sentir a dor, vamos sentir logo a dor, não tem essa não, essa ferida está aí, vamos passar metiolate, é o metiolate que cura logo, não, vamos passar, não tem o que esperar não, vamos passar, e cara, que fantástico isso, porque se você toma medida, ainda que você vá sentir muita dor naquele momento, mas aquela dor, ela vai te curar mais rápido, você vai sentir a dor só naquele momento, então, que seja assim, e aí ele vai falar, pois as feridas devem ser feitas todas de uma só vez, para que ao serem sentidas por menos tempos, ofendam menos, então, nesse momento, por exemplo, era para que todo mundo já estivesse isolado, há muito tempo, a medida já fosse tomada, não, fecha todo mundo, vamos lá, vamos parar aqui rapidinho, para que esse vírus, ele não, não, não se alastre muito, e a gente tenha tempo de organizar os hospitais, se tivesse feito isso, puxa, muita coisa tinha se resolvido nesse momento a nível de Brasil, mas não foi isso que aconteceu, foram problemas, e mais problemas se sucedendo, então, a população estava levantando de uma coisa, aí, levava outra porrada, aí, estava se levantando de outra coisa, levava outra porrada, e o povo está sofrido, o povo já não está aguentando mais, já não sabe, já está se revoltando, mesmo sabendo que precisa, por exemplo, ficar em casa, o povo já não está aguentando mais, porque não sabe mais o que fazer, porque todo dia é um 7 a 1, praticamente, lembrando isso daí, praticamente é um 7 a 1, e aí, ele vai falar o seguinte, olha, já os benefícios devem ser feitos aos poucos, para que sejam mais bem apreciados, porque é isso, o ser humano, ele é um eterno insatisfeito, certo? Aí, ele é aqui dizendo, arrancar os quatro ciclos de uma vez, não fazer isso, meu Deus do céu, o ser humano, ele é um eterno insatisfeito, se você, hoje, der um pagamento de 10 mil reais, se eu der um pagamento de 10 mil reais para você, não vai demorar muito tempo, tu já vai achar esses 10 mil reais pouco, se eu, não, beleza, vou te dar um pagamento de 50 mil reais, se eu te der 50 mil reais, vai chegar um determinado tempo, que tu vai achar esses 50 mil reais pouco, porque o ser humano, ele tem por natureza isso, ele é um eterno insatisfeito, e infelizmente, as pessoas não sabem se programar muito para isso, então, o que ele vai sugerir é o seguinte, vai sugerir o seguinte, você tem alguma medida séria a ser tomada, uma medida difícil, medidas difíceis, tem que ser tomada logo, tudo de uma vez, vá, para todo mundo sentir, não só impacto, e aí, uma vez todo mundo sentir o impacto, você vai devolvendo para a população, tudo aquilo, que aquele momento de dificuldade tomou, mas você vai fazendo isso gradativamente, certo, porque no instante em que você faz isso gradativamente, as pessoas vão valorizando e se organizando melhor, tá bom, eu estou vendo aqui vocês, vocês comentam, vocês estão se divertindo aqui, eu estou vendo que vocês estão se divertindo, e que bom gente, que legal, que um tema assim tão, aparentemente tão complexo, seja algo que divirta vocês ainda, a Farias chegou aqui, Farias falou um abraço, Rodrigo Bertoso também, falando sobre os chineses, o Cleber, estou falando, os chineses estão em todos os lugares, não é Cleber? Forte abraço para vocês, vocês são maravilhosos, militares, um grande abração para vocês, tá bom, vamos seguir, eu acho que é auto-explicativo esse texto, temos aqui ainda no capítulo 9, outra coisa, outra pérola do príncipe, em que ele vai dizer o seguinte, olha, aquele que se torna príncipe, com a ajuda dos poderosos, ouve essa aqui, ouve essa daqui, aquele que se torna príncipe, com a ajuda dos poderosos, se mantém com mais dificuldade, do que aquele que chega ao posto, com a ajuda do povo, olha que dica, meu Deus do céu, que dica, quando você vê um candidato, cercado de empresários, tome muito cuidado, tome muito cuidado, porque o que acontece, o cara, quando ele é eleito, com a ajuda de empresários, com a ajuda dos poderosos, com os políticos, grandões e tal, esse cara, quando assumir o governo, ele vai ter muita dificuldade de governar, porque esses poderosos que apoiaram ele, eles veem o cara como igual, eles não veem como um cara, ou governador, ou presidente, ou prefeito, não veem não, eles veem como igual, e satisfazer esses caras, é praticamente impossível, é impossível, entendeu? Então, as pessoas que são eleitas, esses nomes que são eleitos, patrocinados por poderosos, eles têm uma fatura para pagar, e adivinha quem vai pagar? Não é ele, quem paga é o povo, papai, quem paga é a população, olha aí o Maquiavel, ah, velho, ainda nada esse menino aqui, lá, há vários séculos aqui, trazendo para a gente essa verdade, é exatamente isso, gente, aquele que provém do povo, ele tem na população, a sua maior garantia, se eu pudesse, se eu pudesse dar um conselho para você, que tem pretensões políticas, por exemplo, gente, não procurem a benção dos poderosos, não, vá procurar o povo, vá procurar a população, sabe, é lá, que está, que mora o verdadeiro poder, porque se você chegar, a um cargo eletivo, devendo, gente poderosa, meu irmão, você só vai ser mais um, sabe aqueles caras, que assumem, ficam calados, que ficam em silêncio, que na campanha, não, tá doido, eu sou bravo, deixa comigo, que não sei o que, que eu vou levantar a minha voz, chega lá, fica calado, calado, meu Deus do céu, não, porque, eu sou da polícia, e tal, não sei o que, aí chega lá, fica quieto, meu irmão, caladinho, que meu Deus do céu, é isso, é isso, quando você chega lá, com a ajuda dos poderosos, você tem uma fatura para pagar, ok, então, eu acho que está na hora da gente começar a valorizar os movimentos populares, eu acho importantíssimo que você busque escolher alguém realmente do povo, alguém que tenha esse conhecimento, mas que tenha conhecimento, lembrando aquilo que o Maquiavel falou lá atrás, não adianta só querer, ah, eu sou a mudança, eu sou do povo, e o cara não conhece um orçamento, não sabe um alcuncó, não sabe falar, não sabe nada, muito cuidado, tá bom? Olha, Nuri, legal essa frase aqui, Nuri, o povo paga o pato, sem comer o pato, é isso mesmo, é isso, Farias, é o povo que paga mesmo, o Gade, meu primo, um abraço para você, um cientista social, fantástico, eu respeito muito, escrevendo aqui, o governo é o comitê administrativo da burguesia, é basicamente isso realmente, Gade, na prática, o João Paulo, querido João Paulo, grande, grande homem, grande pessoa, grande pai de família, Gade, lembrando que liderança política se faz, com movimentos de base, é isso mesmo, o Cleverson, o Cleverson, está pegando muito no pé, desse governador lá da China, pegando muito, e a raiz colocando a conta é nossa, parafraseando, a bronca é comigo, é verdade, é isso mesmo, quem paga o pato de tudo isso, somos todos nós, lamentavelmente, mas é isso, o processo democrático, o legal do processo democrático é esse, que se um governante ruim assume, tem quatro anos só, e a gente pode mudar, e tal, mas às vezes quatro anos é muito tempo, a gente vê pessoas, por exemplo, que acreditaram em alguns governos, mas que não conseguiram sobreviver ao primeiro ano, entendeu, então, isso tem que ser visto aí, o pessoal na China está sofrendo muito, mas vamos seguir aqui, vamos seguir que tem mais, vocês acham que está pouco, acham que está pouco, tem muita coisa aqui ainda, capítulo nove ainda, não se pode satisfazer os poderosos, através da honestidade, e sem prejudicar os outros, mas é possível satisfazer o povo, pois o objetivo dele, ele é mais honesto, do que dos poderosos, esse é um complemento, da frase anterior, e para você que em algum momento vai se iludir com isso, o poder chegou na sua mão, e de repente você, não, eu tenho que me alinhar com os poderosos, para que os poderosos possam me ajudar a ser eleito e tal, cara, isso é uma armadilha, isso é uma armadilha, porque para beneficiar esses poderosos, você vai ter que ser desonesto, para contar com a ajuda dos poderosos, você vai precisar ser desonesto, isso aí é o Maquiavel que está falando, e a história também vai provar isso, certo, então é muito melhor você realmente concentrar na população, a única coisa que a população quer é não ser prejudicada, é a única coisa que a população pede, a única coisa que a população quer é não ser sobrecarregada, não ser abusada, certo, porque o povo em geral é sempre bom, e nos momentos de dificuldade eles vão te ajudar, mas os poderosos, no primeiro vento de mudança, eles vão mudar, eles vão se aproximar de quem tem mais chances, entendeu, é assim que a coisa funciona, então não se iluda, eu sei que eu estou falando para uma gama de jovens, de pessoas que estão começando agora, que tem diversos objetivos, então eu estou falando para vocês, guardem no coração essa máxima de Maquiavel aqui, não pense que você precisa para uma revolução, beijar a mão dos poderosos, não, você pode fazer essa revolução com o povo, com determinação, com vontade, com verdade, porque se você tiver que defender os poderosos, você vai estar trazendo para si um peso, que vai impedir você de voar mais alto, certo, mas vamos lá, vamos seguir aí, ainda no capítulo 9, no capítulo 9 você está vendo que ele é muito rico, olha que frase linda, e é nesses momentos que eu admiro ainda mais a figura do Maquiavel, quando ele diz, aqueles que se ligam a você e não são ladrões, devem ser honrados e amados, é isso cara, só que infelizmente, o que na prática o pessoal faz é o contrário, como o pessoal que é ladrão, como o pessoal que é sem vergonha, faz mais barulho, faz não sei o que, faz mais pressão, eles preferem dar mais amor, mais atenção, dar mais contratos, para os caras que são ladrões, ao invés daqueles que realmente são leais, daqueles que querem fazer o seu trabalho direitinho, que querem fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, existem muitas denúncias de governos lá na China, que os caras cobram 10%, 20%, 30%, que nesse período de pandemia, os caras tirando porcentagem em cima dos negócios que deveriam ser destinados à saúde lá da China, esse pessoal, puxa, tem que ver esse negócio aí, certo? Mas assim, é assim no governo e deve ser na vida, sabe? Eu não sei se vocês percebem isso, geralmente a gente tende a respeitar, a dar mais oportunidades, para quem grita alto, para quem não sei o quê, a gente tem que parar com essa história, a gente tem que aprender a valorizar quem é correto, a gente tem que aprender a valorizar quem é sensato, a gente tem que aprender a valorizar quem é equilibrado, ah, mas eu não quero confusão com ninguém e tal, não sei o quê, meu irmão, então tira da tua vida essas pessoas e traga para perto de você quem realmente é digno, quem é correto, sabe? e a gente sabe quem é, gente, não tem essa história, ah, eu não sei quem, a gente sabe sim, a gente sempre sabe, o nosso feeling, a gente tem sentimentos, a teoria das cordas vibrando, sabe como é? A gente sente quando uma pessoa presta ou não presta, entendeu? A gente só cai quando quer mesmo. Mas vamos seguir aí, vamos seguir, abafo o caso aí. o Mário Jorge, o Mário Jorge, o Mário Jorge, tem certeza que foi na China o tal governante? Rapaz, é a informação que eu tenho, se tem mais por aí, eu não recebi ainda esse WhatsApp não, tá bom, o Mário Jorge? Aí a Núria dizendo que foi sim, que é só para ele abafar, mas tudo bem. É isso mesmo, Faris, infelizmente, Faris flow, né? Infelizmente as pessoas tendem a dar valor que não presta, isso é muito verdadeiro, certo? O Se Liga Manaus aqui, um abraço para o meu amigo Samir, Samir, eu estou torcendo muito por você, sobre a sua pré-candidatura, meu amigo, que dê tudo certo, vai dar tudo certo, você é um cara pronto, você é uma pessoa do bem, ele colocando aqui, Maquiavel era para ter nascido no período de Jesus, e ser um dos doze dele, aí estava top, é isso aí, Maquiavel era, ele podia até não ser fluxo e cheiro, mas tem umas ideias boas. Mas vamos lá, capítulo nove, ainda, pois homens, quando recebem o bem de quem esperavam somente o mal, tornam-se mais ligados ao seu bem feitor, e assim o povo se torna rapidamente mais devoto a ele, do que se o tivesse levado ao principado. Maquiavel, ele vai explicar aqui, eu não sei se vocês já viram isso acontecer, ah, fulano só prioriza mais o pessoal da oposição, do que o pessoal de situação, a gente que ajudou o cara, ele não ajuda, agora o pessoal de oposição, mas esse pessoal de oposição é muito ajudado, você já deve ter ouvido isso, principalmente na China, na China tem muito isso. Desculpa. Mas isso tem um motivo de ser, o Maquiavel, ele vai falar sobre isso, de pessoas que, por exemplo, elas viram oposição, elas são da oposição, e aí você chega lá e ele está passando por um momento de dificuldade, ele esperava de você, como opositor, o braço pesado, mas quando você chega lá e você encontra uma porta aberta, gente, isso gera realmente gratidão, isso é do ser humano, sabe, aquela história da, 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 de quem te faz mal, de quem, de quem te oprime e tal, quando ela te dá uma migalha, você, você, parece que respira melhor, é mais ou menos isso que acontece aqui, e Maquiavel, ele vai te lembrar isso, ele vai lembrar perfeitamente isso, de que vão existir algumas pessoas, que esperando algum mal da sua parte, e você fazendo o bem, elas vão se tornar gratas para ti para sempre, vai ter um ou outro que não presta, sempre tem, mas não, não se preocupe com isso, certo, eu, nesse sentido, eu gosto de seguir muito o princípio bíblico nesse sentido, fazer o bem sem olhar quem? Deus, ele vai colocar e vai tirar, as pessoas boas e as pessoas ruins, da sua vida, certo, mas, vão existir pessoas que, por exemplo, não esperavam que você as ajudasse, e no momento em que você ajudou, elas vão se tornar leais para você, do resto da vida. A frase seguinte, que eu vi separado para você, do Maquiavel, está no capítulo 14, então, você já marca aí, nas suas anotações, o capítulo 14, em que ele fala o seguinte, um príncipe, não deve ter nenhum outro objetivo, ou pensamento, nem estudar nada, além da guerra. Quando os príncipes pensaram mais em descansar, do que nas armas, perderam o seu estado. Claro que ele está falando aqui, da guerra literal, ele está falando da importância, que o governante tem, de realmente pensar na estratégia de guerra, para que uma vez que seja atacado, ele não possa perder o seu reinado. Mas, isso é muito mais amplo, pode ser lido de forma muito mais ampla, inclusive, porque qual é a guerra dos governantes atuais? É a guerra econômica, são desafios realmente, os gargalos, no que diz respeito à economia, a questão de infraestrutura, de trânsito, por exemplo, Manaus é um lugar que hoje enfrenta, um problema muito grande, nessa questão do trânsito, porque é uma cidade, que cresceu de forma desordenada. Para que você possa organizar tudo novamente, você tem que derrubar um monte de casa, ninguém quer entregar a sua casa para derrubar, ninguém quer a sua loja derrubada, ninguém quer o seu shopping derrubado, para organizar tudo novamente. Então, assim, é uma cidade que vai ter que ser reemendada, e qualquer medida que possa ser tomada nesse sentido, ela é um pouco difícil. Então, quando Maquiavel, ele vem falar que o príncipe, ele precisa estar preparado para a guerra, ele precisa se concentrar nisso, é essa guerra também, essa guerra administrativa, o príncipe, o governante, ele precisa estar concentrado 100% nessa questão, dos recursos, da mobilidade, da saúde, da educação, ele não pode pensar em outra coisa, a vida dele não pode, ele não pode assistir BBB, para você ter ideia, ele tem que estar 100% concentrado nisso, ou então, o seu reinado vai ser destruído, ou então, o governo vai ser destruído, ou então, as pessoas vão sofrer, entendeu? Então, a mente da pessoa que quer estar dentro do processo político, ela precisa estar 100% dedicada em estudos, em compreensão, em pesquisa, na guerra, não pode pensar em outra coisa, certo? Não tem tempo para ficar de papo com a perigosa, ou no WhatsApp, não dá, é realmente se concentrar na guerra, quando alguém assume essa responsabilidade, não tem outra, 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 outra atividade a ser feita, eu me preocupo muito, quando, por exemplo, eu vejo um governante, aí o cara bota uma foto, ah, eu estou jogando futebol aqui com o meu pessoal, rapaz, quem sabe como o negócio funciona, sabe perfeitamente, que quando isso acontece, cara, o cara não está ligado no que está acontecendo, o cara não está ligado, qualquer pessoa pública, qualquer figura pública, precisa estar, ah, mas eu tenho que praticar esporte, eu tenho que não sei o que, tem tudo, tem o seu tempo, isso é verdade, mas uma vez que você assuma a responsabilidade de liderança, você não é mais seu, você não é mais seu, sabe aquele cara que vai lá na sua porta, né, pedir voto e tal, não sei o que, esse cara, quando ele vai lá, ele está dizendo o seguinte, ei, eu estou entregando a minha vida agora por inteiro para você, certo, então a pessoa, quando você escolhe, não, você vai ser meu vereador, você vai ser meu prefeito, você vai ser meu governador, você vai ser, não sei o que, meu irmão, essa pessoa perdeu a vida, ela deixou de viver para ela, e agora ela vive em função da comunidade, então, você não tem erro nenhum, em cobrar isso daí, o pessoal que está chegando agora, está perguntando o que foi que aconteceu, é porque é o seguinte, eu sou, eu sou pobre, e, assim, o sistema que eu uso aqui, ele me permite uma live só por dia, e a gente estourou os 60 minutos, do, do, do Instagram, né, então, estava tão boa a conversa, que estourou os 60 minutos, então, ele, pô, me derrubou, então, uma vez me derrubando, ele só me permite uma live, então, agora estou, pelo método tradicional mesmo, pelo celular, pelo aplicativo mesmo, por isso que eu não estou conseguindo mostrar os cards, então, eu vou ter que ler aqui para vocês, tá bom? E aqui, pô, cara, eu estou, gente, eu estou muito, muito emocionado aqui, em ler um comentário de um amigo, que é um irmão, uma pessoa que me ajudou nessa construção, que é o Alessandro Pereira, já tive a oportunidade de, de estar na Secretaria de Esporte e Cultura, do, da nossa cidade, ele era secretário, era assessor dele, uma pessoa que eu aprendi muito, que, nossa, que, que cara fantástico, eu quero aqui, fazer esse reconhecimento aqui, Alessandro, que estudou comigo também, na mesma turma de Ciência Política, e que cara inteligente, gente, é isso, acho que, nós somos a soma das pessoas que se, que está ao nosso redor, e eu posso dizer com todas as palavras, eu tenho muita sorte de ter vocês, muita sorte, eu posso dizer que eu tenho os melhores amigos do mundo, porque, hoje, tudo que eu sou, tudo que, toda, toda, tudo que eu posso, que eu sinto que posso ter conquistado, eu conquistei, porque eu tive os melhores amigos, eu tive as melhores pessoas do lado, e eu não, eu não, eu não perco o tempo com péssimas amizades, eu realmente cultivo as boas amizades, os bons nomes, eu não gosto de me seguir, cercar, por quem tem, não soma, sabe, e um abraço, Alessandro, cara, que legal ter você aqui, obrigado por você estar aqui acompanhando, seu amigo, seu discípulo, seu, seu irmão, certo, e eu estou vendo aqui vocês comentando, tá bom, então está explicado, gente, vocês estão sabendo agora, estou vendo aqui, a galera aqui, se manifestando, o que houve, verdade, não sei o que, o Nuri, e eu achando que minha net, que estava podre, não, foi que, o pessoal da China, derrubou a gente, e o Estevam Pedrosa, quem é esse governador da China, que você sempre fala, rapaz, é um aí, o Xin Xin Jun, já é que quando crescer, quero ser igual a você também, pô Carlos, que legal, espero, espero que, poder honrar essa confiança sempre aí, essa amizade, aí, o Se Liga está dando a resposta, mas vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso treinamento, falei, eu sei que o tempo de vocês é precioso, gente, eu me empolgo, eu gosto de vocês, enfim, então é isso, a pessoa se concentrou, no processo de administração pública, foi eleito vereador, foi eleito prefeito, foi eleito governador, foi não sei o que, você vai dedicar os seus próximos quatro anos, única e exclusivamente, para essa missão, que é cuidar das pessoas, que é cuidar da administração, não tem outra, por isso que, quando, eu sempre recomendo o seguinte, converse com a sua família, você vai se candidatar, converse com a sua família, porque, a família vai junto, cara, não tem essa, não tem escapatória, os teus filhos vão ser cobrados mais, os teus filhos vão precisar ser perfeitos, os teus filhos vão precisar entrar na linha, entendeu, a tua esposa do mesmo modo, você vai parar muito pouco em casa, você vai ter que estar em reunião, você vai ter que estar visitando comunidade, você vai ter que estar resolvendo um monte de problemas todos os dias, vai chegar, é, bem carregado, não só a esposa, quanto a minha esposa também, eu quero aqui, perdão, eu quero aqui fazer um chamamento aos homens, gente, a política, como um todo, ela está precisando muito da participação das mulheres, parem com essa história de, ah, não, minha mulher não vai ser candidata, porque não sei o que, a gente realmente precisa, se sua esposa quiser, apoie, segure as pontas mesmo, porque, Deus, ele só aponta a pessoa, e quando ele aponta, qualquer pessoa que se coloque no meio aí, é tirado fora, então, apoie sim a participação das mulheres, tá bom? vamos lá, vamos seguir aqui, e aí, a consequência que ele vem falando, quando os príncipes pensaram mais em descansar do que nas armas, perderam seu estado, então, aquele político, aquele detentor de cargo público, que quer saber mais em descansar, não, eu tenho a minha saúde também, que eu tenho que cuidar, não sei o que, ele vai perder a guerra, e quando alguns dos nossos representantes perdem a guerra, somos nós que perdemos, na democracia é isso, o cara está me representando lá, se ele perdeu a guerra, sou eu que perdi, entendeu a importância do negócio? de realmente escolher as pessoas certas, nós vamos seguir, próxima frase que eu separei para vocês, está no capítulo 14, ainda permanece no capítulo 14, muito rico também, em que Maquiavel, ele fala o seguinte, para exercitar a mente, o príncipe deve ler sobre o passado, e estudar as ações de homens ilustres, para ver como se conduziram nas guerras, examinar as causas de suas vitórias, e de suas derrotas, de modo a poder evitar as derrotas, e imitar as vitórias, mais uma vez, um chamamento, para que a gente possa consultar o nosso passado, gente, se tem uma coisa que me preocupa muito, é o desconhecimento que o amazonense tem, por exemplo, de sua história, a propósito seguinte, você sabia, que o primeiro governador do Amazonas, ele foi paraense, o primeiro governador da província do Amazonas, foi paraense, e foi um economista, chamado Terreiro Aranha, guarda esse nome aí, vocês viram, tem uma praça lá no centro, chamada Terreiro Aranha, em homenagem ao primeiro governador, foi ele que organizou administrativamente, todo o estado do Amazonas, esse cara foi fantástico, porque ele, além de ter defendido, que o Amazonas se transformasse em uma província, porque, de uma certa forma, essa autonomia era necessária, para que o Amazonas não fosse invadido, para que ele tivesse autonomia, para se defender, Terreiro Aranha ainda defendeu, que isso acontecesse, mesmo sendo um parlamentar, paraense, no parlamento imperial, e ele acabou, devido a defesa que ele fez, acabou se tornando o primeiro governador, e aí é um cara que é um marco, para a história do Amazonas, então, quando vocês forem tirar onda, dessa briga entre amazonense e paraense, lembrem, que o nosso primeiro governador, e foi um grande governador, Terreiro Aranha, era paraense, como os nossos irmãos do Pará, se tem alguém aí, que é do Pará, já manda um abraço para vocês, diga aí se você é do Pará, eu sou 50%, 50% Amazonas, 50% Pará, meu pai é paraense, minha mãe é amazonense, mas eu sou amazonense, nasci aqui no Amazonas, e tenho o maior orgulho, de trazer essa bandeira vermelha e branca, na história, vamos lá, vamos seguir, próxima frase, capítulo agora avançando, capítulo 17, Maquiavel vai falar o seguinte, daí surge uma questão, é melhor ser amado do que temido, cara, isso daqui é uma das frases mais célebres dele, é melhor ser amado do que temido, ou temido do que amado? A resposta poderia ser, que se deve querer ser as duas coisas, mas como é difícil uni-las em uma pessoa, é muito mais seguro ser temido do que amado, quando uma das coisas tem que ser dispensada. O que você acha? é melhor ser temido, ou é melhor ser amado? Se você fosse governador da China, você ia preferir o que? Ser temido, ou ser amado? Olha essa crise existencial, olha esse desafio filosófico, o que é melhor, ser amado ou ser temido? Maquiavel vai defender o seguinte, de que é melhor você ser temido, é muito bom você ser amado, claro, quem não quer ser amado, todo mundo quer ser amado, mas se você tiver de escolher um, ele vai aconselhar, que é melhor ser temido. Eu tinha um professor que ele dizia, ele dizia o seguinte, imagine que você tem, explicando essa questão do Maquiavel, imagine que você tem dois professores, um é Caxias, ele te reprova por um décimo, qualquer coisa, se mexeu na cadeira ele tira ponto, ele dá falta para todo mundo, é uma onda, esse é Caxias, ele é duro, difícil de engolir, ele entra na sala, não fala com ninguém e tal, é um cara muito duro. E você tem um outro professor que ele é bonzinho, gente boa pra caramba, você tira um de média, ele consegue te passar, tu esqueceu de fazer o trabalho, ele não está nem aí, te dá 10 de qualquer forma, tem um professor bonzinho, e os dois, tanto o professor Caxias, quanto o professor bonzinho, passam trabalho na sexta-feira, para entregar na segunda-feira, valendo ponto. e aí você vai pra night, você vai pra rua, você vai pro, vai curtir e tal, passa o final de semana curtindo e tal, não sei o que, garota VIP e tal, e não sei o que, enfim, você vai curtir o final de semana inteira, termina o fantástico, domingo à noite, você lembra que tem que fazer o trabalho, mas dá pra fazer só um trabalho, dá tempo de fazer só um trabalho. Qual dos dois professores você vai fazer? A do professor bonzinho, ou a do professor Caxias? É claro, né? É claro que você vai querer fazer a do professor Caxias, do professor bravo, do professor ruim, porque sabe que o professor bonzinho vai flexionar e tal, entendeu? Então, é nesse sentido aí que Maquiavel vai dizer, entre ser temido e ser amado, às vezes é melhor você ser temido. A sua mãe faz isso com você, ela nunca leu Maquiavel, mas ela segue esse conselho de Maquiavel com você, sabe de que maneira? Você apronta e tal, não quer lavar a louça, ela já disse assim, minha filha, lava a louça aí. Não, mãe, eu vou depois. Aí, tu não lava a louça. Não, não, não. Meu filho, vai lá lavar a louça. Não, não, eu vou depois. Meu filho vai lavar a louça. Não, depois. Meu filho, por favor, vai lá lavar a louça. Não, mãe, eu vou depois. Aí, chegou o momento que ela diz, menino, vai já lavar a louça ou então você vai apanhar. Você respeita qual? A mãe, na hora que ela falou com o avô ou na hora que ela vem com o cinto na mão? Claro que você vai respeitar aquela hora que ela vem com o cinto na mão. É o que Maquiavel está dizendo aqui. Então, em alguns instantes, você vai realmente precisar ser duro. Porque o cara muito bonzinho ele não é muito respeitado, não. Você tem que ter posição, sabe? E as pessoas, elas odeiam gente que não tem posição. Elas odeiam gente que não tem a determinação naquilo que faz. Você pode ser bom como for, mas aí chega um determinado momento que você vai precisar dizer não. E assim, quem for podre que se quebre. Quem for podre que se quebre. O que não pode acontecer é da sua liderança ser questionado. Certo? E aí ele vai defender isso. Se tiver que defender uma coisa ou outra, é melhor você ser temido, porque nem sempre vai dar para ser amado. Ser amado significa, às vezes, você abrir mão de algumas coisas que não dá para ser aberto mão. Então, nesses casos, você vai ter que realmente ser um pouco mais duro. E aí tu vai ver que em frase seguinte... Deixa eu ver se eu salvei essa frase. Não, não salvei, não. Mas ele vai falar aqui sobre a possibilidade de você ser chamado de... Como é que é? Aquele cara que segura dinheiro. Miserável. Lembrei. Miserável. Ele vai falar isso no livro. Não tenha medo de você ser chamado de miserável, porque com o tempo as pessoas vão ver que os recursos que você economizou fizeram com que você não tivesse que cobrar mais impostos das pessoas e fazer com que eles sofressem. E com esse recurso que você economizou, você hoje consegue defender e, ao mesmo tempo, fazer alguns empreendimentos na cidade. Olha que legal. Então, em alguns instantes, as pessoas vão te julgar. Isso é fato. Mas você nunca pode perder do objetivo o bem coletivo. Certo? O bem coletivo precisa estar muito claro nisso daí. E só grandes líderes. Só grandes líderes conseguem realmente ter uma posição como essa. Mas sempre respeitando a população. Eu acho isso muito ruim quando o cara tem que tomar uma medida muito ruim que ele foge. Toma medida e desaparece. Não. Você tem que ter a mesma coragem quando você assume as coisas boas, você vai ter que também assumir as coisas quando elas vão ruim. Tem algumas estratégias políticas disso. De quando é para anunciar alguma coisa ruim, é o ministro que anuncia, ou o secretário que anuncia, ou o vice que anuncia. E aí o governante fica lá de boas. Aí só aparece quando a coisa é boa. Ou vice-versa. Entendeu? Então isso daí definitivamente não faz sentido nenhum. E aí por fim, eu vou finalizar aqui já porque eu sei que o tempo está avançando. Ainda nem almocei para vocês terem ideia. No capítulo 18, e olha que tem muita coisa nos últimos capítulos, muito boas. Eu vou ter que fazer realmente uma outra live para a gente concluir. Mas eu quero deixar aqui essa última frase do Maquiavel que ele vai dizer o seguinte. Se os homens fossem bons, se os homens fossem inteiramente bons, esse preceito não se manteria. Mas como são maus e não manterão a palavra deles com você, não há razão para que você também cumpra a sua. O Maquiavel vai falar aqui por que o governante ele precisa também estar pronto para inclusive quebrar a palavra dele. Imagine alguns acordos internacionais. Você mantém ali os seus acordos e qual é a garantia que os demais vão seguir também esses acordos? Certo? Quando a coisa apertar, quando beneficiar um país, claro que esse governante vai quebrar esse acordo. inclusive tem uma máxima que diz que não existe acordo na política para longo prazo e eu realmente acredito muito nisso porque na política principalmente a relação partidária, essa relação mais partidária mesmo, ela se dá muito pela questão da conveniência. Ah, eu vou ficar em determinado partido porque em tal partido eu tenho mais chances de vencer ou vou ficar em determinado partido ou determinado candidato porque ele vai me beneficiar de determinada forma. Então, tem muito essas coisas. Mas uma coisa é certa na política. Maquiavel vai falar isso, que existem duas coisas certas. Não, não é Maquiavel não, é Benjamin Franklin que vai falar que existem duas coisas certas na vida. Uma delas é de que você vai ser cobrado o imposto e a segunda é a morte. E eu adicionaria aqui mais uma terceira dizendo que vai haver uma palavra quebrada. você possivelmente vai ter alguma promessa que vai ser feita que vai ser quebrada. E assim, a decepção de promessas quebradas se dá muito mais por causa da expectativa que a gente cria. Eu não costumo criar muita expectativa quando alguém me faz alguma promessa porque a decepção ela é muito grande quando ela é quebrada. Então, quando eu ajudo, por exemplo, alguém, eu ajudo sem esperar absolutamente nada. Porque o ser humano ele tem isso. a natureza do ser humano é mau. A nossa natureza é mais ou menos essa. A gente quer sempre se dar bem. A gente quer sempre de uma certa forma olhar mais para o nosso lado. E o nosso desenvolvimento humano deve buscar sempre muito isso de tentar fazer com que o nosso egoísmo natural ele não nos consuma. Substituir isso daí por outros valores, por outras por outras qualidades que podem nos ajudar muito mais. Mas aqui Maquiavel ele vai falar de forma muito clara. É por causa da maldade humana. Infelizmente, se o homem realmente fosse inteiramente bom, beleza, você podia não quebrar as suas palavras. Mas você, governante, esteja pronto para o instante em que você vai ter que quebrar. Imagina só, você mantém um acordo em que as empresas da sua cidade vão quebrar. Você não tem por que manter esse acordo. Você vai quebrar esse acordo pelo bem dos empresários da sua região, pelo bem dos empregos da sua região. É simples assim. Entendeu? Você vai sempre optar por aquilo que é melhor para todos. Então, esse sentimento, essa determinação do governante, ela precisa existir e sem hesitar. Lamentavelmente, o grande problema que nós temos é isso. É essa escassez de lideranças. Assume o poder pessoas que estão acostumadas a seguir ordens. Não assume o poder pessoas que estão acostumadas a liderar, que têm a habilidade de liderar. E aí, se quebra absolutamente tudo. Isso é muito lamentável. Bom, foi maravilhoso estar com vocês nessa live aqui. Como eu gosto desse tema, é um livro rico como vocês puderam perceber. Quantas frases valiosas, quantos ensinamentos valiosos e tem muito mais. É porque eu só pensei. Eu peguei algumas principais que eu gosto muito e eu quero finalizar aqui exatamente prestigiando vocês que comentaram aqui que estavam com a gente acompanhando a nossa conversa. A Nuri falando aqui que o governador chinês só tinha solução para a Amazonas quando não tinha o poder na mão. Quando obteve o poder, não está sabendo usar o poder por falta de experiência ou por ganância. A Mansoju, salve Remo, vai Leão. E o Paysandu está onde, rapaz? Vamos lá. A Emily Telles, amazonense mesmo, fala caroço como expressão. Falo mesmo. Falo mesmo. Sayane Reis, um abraço. Sayane, Sayane que é do Quicão das Primas lá de Coari, que é um maravilhoso. Um abração para essas irmãs fantásticas que eu gosto de paixão. A Nuri falando que achar que tem vida melhor realmente é o que defende aqui Maquiavel. Sayane lembrando que já teve um professor Caxias. A Nuri falando que o temor traz respeito, sim, isso é verdade. Mas muito cuidado com essa questão do temor para que o temor não se torne crueldade. quando você tiver de usar da questão do temor da mão mais pesada, nunca seja cruel, porque aí você avança sobre um direito fundamental que é o direito da dignidade humana. Definitivamente isso precisa ser sempre medido. Tá bom? Um abraço para minha amiga Prisciana também que entrou aqui. A Nuri falando que em casa trabalha com o temor com a minha filha, senão ela leva a pagode. É o que eu falei às mães desde sempre. Na verdade eu acho que Maquiavel ele aprendeu isso com a mãe dele. Certeza que foi isso que aconteceu. Vocês me ajudando aqui do avarento, metesquinha, mão de vaca, cara que segura dinheiro, cearense, não é só cearense não, mas cearense, é impressionante como cearense tem uma habilidade com dinheiro muito interessante. Sainé Reis segura dinheiro, palmeirense, Sainé, Palmeiras tem mundial, Grande Paulo, Paulo Sérgio, meu querido amigo, um amigaço que é vereador lá no município de Caravari e pelo bom trabalho que fez, certamente deve ser reeleito. Um grande abraço para você, meu amigo. Todo mundo aqui agradecendo, por favor, faça outra live como essa, tudo bem, vamos fazer sim, vamos conversar sobre outros temas, tem muitos outros livros, tem Arte da Guerra, tem muita coisa boa aí para a gente conversar. A Dezinha Franco falando, eles se alinham sempre ao que for mais conveniente, política é assim, é isso aí. A Nuri falando que quando esperamos nada de ninguém viemos mais em paz, isso é verdade. Mas, Anjur, três margens do ser humano, egoísmo, vaidade e orgulho, realmente, meu amigo, você tem toda a razão. A Nuri reforçando isso, que temos que fazer tudo que podemos pelos outros, gente, que legal. Quando vai ser a parte dois? Pois é, eu vou ver quando é que a gente faz, eu aviso vocês. Uma pena que terminou, Farias, um abraço, obrigado por ter acompanhado. Mário Jorge, muito obrigado aí, amigo, por estar acompanhando, foi muito bom ter vocês aqui, Heloísa, Marcinha, minha amiga Marcinha, a Carol, o Gade, poxa, Gade, que bom ter você aqui, falando que voltou uns anos nas lembranças da faculdade, pois é, eu também viajo, eu amo demais esse tema e amo de paixão aqui, grande Bruno, forte abraço, Martinha, abração para você e mais uma vez agradecer, agradecer de verdade, vamos juntos, eu acho que a grande revolução que a gente tem que fazer, ela tem que começar primeiro no pensamento, ela começa realmente no pensamento e a minha forma de me rebelar contra tudo o que se apresenta aí é realmente compartilhando com você e desafiando você a questionar, a perguntar, mas com conhecimento, com fundamento, com coisas que realmente fazem sentido, grande abraço gente, já estou com saudade de todos, se cuidem, não saiam de casa, fiquem em casa, se saem de casa, se protejam, lavem as mãos na chegada, na saída, voltou da rua para sua casa, vá tomar um banho, tome um banho, se limpe direitinho, bote logo a roupa para lavar, vamos superar isso daí com consciência, tá bom? Forte abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima. Tchau.